Fala galera, fala rapaziada, nona aula da série com minha amiga Fabiane E só pra dar uma explicação pra quem tá chegando novo no canal Essa é uma série que eu tô fazendo com Fabiane Que foi desde o zero, assim, de iniciante até o avançado Então hoje a gente tá na nona aula e a gente, é uma série que eu tô fazendo pra levar ela pro trânsito Coisa que a autoescola não faz, beleza? Pra quem tiver chegando no canal Os outros vídeos da série eu vou deixar aqui no card, ó, pra vocês verem Teve aula 1, aula 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e essa é a nona, beleza? E a décima aula vai sendo pro trânsito com movimento de carro Então acompanha, deixa o like pra fortalecer Quem não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho Dois vídeos por semana, beleza? Então bora lá, nona aula, Fabiane Nona aula, a gente tá aqui, galera É o pré-trânsito, né? Pode ligar a moto aí Ligou? Pronto Pré-trânsito, galera A gente tá numa rua aqui, ó Uma rua fechada pra praticar A gente vai ver tudo, viu, Fabiane? Eu quero ver a sua saída Eu quero ver a sua tensão Eu quero seta Eu quero a buzina Se precisar aqui Você entendeu, Fabiane? Então bora lá Deixa eu me ajeitar primeiro aqui Pode sair aí Controle de embreagem Tem quebra-mola, viu? Isso Quebra-mola Isso Acelera Tá lembrado? E troca de marcha Isso Vai de boazinha Pode ir direto Então toma aí, galera É importante Ah, vou pro trânsito de vez Não é assim Você tem que praticar Primeira esquerda, viu? Dá seta Isso Vamos olhar o retrovisor, viu? Eu quero visão O mais importante é isso Visão Atenção Esquerda de novo Dá seta Pra esquerda Depois vai pra direita Isso Direita Isso Agora você vê a importância De ficar com a mão perto da embreagem, né? Então, galera Ela tá praticando Todos os dias Ela tem uma pop Você entendeu? Ela tem uma pop Tá praticando todos os dias Deixa eu mostrar o caminho também Jogar aqui assim, ó Então, ah Como eu falei Não é assim Ah, vou pro trânsito Não A gente tem que ver Ver Primeiro Como é que a pessoa tá Vai num lugar fechado Eu tenho medo de moto Eu tenho medo Eu tenho medo de ir pro trânsito Pratico um lugar Um local fechado Foi assim que eu comecei E é assim que tem que ser, galera Pra pessoa ir superando o medo aos poucos Vai pra direita Direita Isso Vai reto Desenvolve marcha aí Desenvolve mais uma Isso Tá bem melhor Vamos fazer uma parada aí Quero ver parando aí Ó, já tem movimento de carro Pouco, mas tem Para a moto aí no canto Ó, a redução Tá lembrado das reduções? Tá lembrado, né? Parada com a moto Vai frear a moto Fecha a perna no tanque Vai usar o freio dianteiro Mesma coisa Usa pouco do freio dianteiro Agora, pode botar a primeira A gente vai dar sequência Pode ir direto Pré-transito, viu galera? Saída com a moto Tá vendo? Solta a embreagem e troca Isso Direita Vai pra direita E está desenvolvendo bem Então, como eu falei, galera Vai pra esquerda agora, viu? Dá uma parada Freia Olha primeiro É a visão Ó, já chegou Para a moto Para a moto Obedece aí A sinalização Carro passando Vai pra direita Tem problema não Foi pra esquerda Tem problema não Vai direto Vamos fazer mais uma parada ali Para aí Uma coisa que eu gosto de perguntar Uma coisa que eu gosto de perguntar Você tem alguma dúvida, Fabiane? Do trânsito? Não Não tem dúvida nenhuma do trânsito Eu só tenho mais medo do corredor Você tem medo do corredor Então E também me bate às vezes na redução E se bate na redução A redução você já sabe da minha moto, né? Aham Você está em 50 Freia Chega até 40 Reduz Sempre freia Para depois reduzir Freia primeiro Depois reduz Mesma coisa Vamos embora Vai ter um quebra-mola ali Na ladeira que você viu, né? Tudo é prática, galera Tudo é prática Acelera para não morrer Já tem a base Então você que não está acompanhando Que não acompanhou a série Que essa aqui é a nona aula Acompanha a série Veja lá Do primeira aula até agora Para você ver a evolução dela Subir na ladeira de segunda Está buzinando para os passarinhos Tem que reduzir, viu? Olha como ela balançou Mas de boa Passou porque estava embalado Vem outro quebra-mola Reduz um pouco Está passando muito rápido Você está vendo? Eu vou fazer isso com você Quando eu estiver te levando Vou passar em alta no quebra-mola É Não Mas qual é a redução? Frear e reduzir, Fabián Mas reduz para a primeira Primeira esquerda aí Dá a seta Eu quero que você olhe no retrovisor, viu? Eu quero visão A gente vai para o trânsito Eu quero atenção Atenção total no trânsito Aqui a gente ainda está em uma rua fechada Esquerda Esquerda Depois direita Está indo bem Isso Isso Dá a seta para a direita Porque quando tem duas entradas Você tem que avisar Para onde você vai Outra coisa que Eu não quero que Eu quero que você conte a marcha, viu? Olha, ainda passa no buraco Normal, acontece Olha a moto respondendo Se deixar muito tempo aí Ela morre Vai de novo Isso aqui, galera A gente vai para o trânsito Depois desse vídeo aqui A gente vai para o trânsito A gente vai pegar já mais movimentação A gente está em um domingo aqui Beleza? Pega a direita Direita Desenvolve 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 a marcha Desenvolve aí Acelera Mantenha a aceleração E desenvolve Isso Está indo bem Direita 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 Mesmo caminho Olha a redução Carro vindo Isso Já sabe os comandos da moto O importante é isso, galera Saber os comandos da moto Esquerda Está vendo lá A seta proibido Isso é proibido para a direita Vai para a esquerda Carro vindo Vamos parar nesse pare aí Para aí Para aí Isso Para aí Aí Vai para a direita agora Não é para a esquerda não É para a direita Isso Saída com a moto Já não está deixando a moto morrer Evoluiu Bastante Porque evoluiu Porque está praticando Todos os dias Às vezes Vocês vão olhar aí Uma sequência de vídeo A gente vai dar uma volta aí Viu Reduz aí A gente vai parar Pela aqui mesmo É Vamos ver se ela vai fazer Essa volta Caiu no buraco Bom galera Essa é a nona aula O pré-trânsito Próxima aula É a décima A gente vai para o trânsito A gente vai pegar mais movimentação Vai ter que subir mais marcha Eu quero atenção Viu Fabiane Vou passar as orientações para você Então para quem está acompanhando a série Não perca esse vídeo Quem não é inscrito Se inscreva Ativa o sininho Beleza E a gente vai ficando por aqui Até a décima aula Que é o trânsito E tamo junto Valeu Fui Fui Fui